Fala minha galera, aqui é o cantor Jean Bacana, turma da Paraíba, especialmente de Murungu, com meu parceiro Del Ferreira. Tamo junto, aquele abração. Bora! Isso é Jean Bacana falando de amor, romano e diferente. Escuta essa canção. Sobe, baqueira! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo tudo o que vivo Mesmo sendo simples e desqueci ver Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar a vida e falar por você Preparado pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo, é inexplicável Preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Jean Bacana Isso é Jean Bacana E eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar a vida e falar por você Preparado pra construir uma vida e falar por você Preparado pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo, é inexplicável E pra sempre Tô preparado pra tocar a vida e falar por você Eu te amo, é inexplicável E pra sempre Tô preparado pra tocar a vida e falar por você Preparado pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo, é inexplicável E pra sempre eu vou te amar